Ok, bora lá, vamo começar, ok. O jogo começar, né? FBI, abriu! Uma arma. Tá bom, tô seguro. Bom... Vocês viram que o cara deu uma assustadinha ali, né? Ele deu uma cagadinha, né? Achamos? I.R. Med. FBI, abriu! Caramba, mano! Os caras não vão deixar. Eu não sei se deu certo. Eu espero que os caras não tenham mudado bem na hora. Os caras estão muito chatos, mano. FBI, abriu! Os caras estão tentando me enganar, mano. Tá achando que eu vou apertar Backspace com cartão pra achar um negócio secreto, cara. Nem é com Backspace que... Dropa o negócio. Tá bom, finalmente consegui... Peguei um cartão level 4. Não vou dar cartão pra você, cara. Não vou, mano. Não vou. Não vou. Não... O cara tá me ameaçando, mano. Tipo, ué? Eita, o cara... Que... Que que aconteceu, mano? WTF? Tumca dente. Ah, mano, que droga. Eu tinha até no clato deles. E caramba. Sacar granada de novo. Alguém vai abrir? Abrindo. Pra cá. Ali. Abre. Abre aqui também. Caramba, mano. O bicho tá despedaçado, tadinho. Pra cá. Não tem porquê eu dei eu pegar essa armadura, mano. Se não foi pra ficar mais legal, não tem o porquê. Cadê o bicho? Ok. Putz grila, mano. Fala sério. Falhou. Putz grila, mano. Que azar é esse? Mano. Que azar. Corre, tio. Agora eu sou o comandante. Pra cá. Caramba, mano. Que azar, meu. Que azar, meu. Tô com medo de ter espalhado a intuidência do caos. Sei espalhado assim, que é, eu também acho que eles não espalharam. Não. E o cara vindo sozinho. E o cara vindo sozinho. Genial. Droga. Errou, morri. Droga. No final, mano. Até tinha explodido. Poxa. Ó, eu tô sentindo. Eu vou virar a classe D. FBI, abençoa. Vamos ver. FBI, abençoa. Não falei, mano. Nossa, meu. Não. Você, mano. Tem que me respeitar, tio. Você tem que me respeitar, mano. Você é da mãe. Pô, na cara dura. Ô, Deus, grila. 173, tá solta. Peguei. Abriu. Abriu, mano. 173, agora sim, tá solta mesmo. Nada aqui. O cara tá morto, mano. O cara tá morto, mano. Eita, peraí. Caramba, ele vai matar a gente, mano. Ele quer matar a gente. Quer matar mesmo a gente, mano. Por que, cara? Deixa a gente viver, mano. Por favor. Caramba. Caramba. Não. Filho da mãe. Não. Corri. Oh. Sobrevivi. Ah, como que eu morri por um 7-3, como que eu morri mano, como, ah, comandante, yeah, comandante, eu vou jogar esse daqui fora, né, um minuto. Eita, que um 173 está aqui. Um 173, vai a morte. Tenho certeza que eles eram da insurgência do carro, mano. Morreu. Não, não, eu não consegui sobreviver ao final do jogo, mas bom, galera, eu vou deixar um vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostarem, deixem o que vocês... Esqueçam o canal, ativem o sininho de notica... Ativem o sininho de notica... Caramba, que dificuldade de falar. Ativem o sininho de noticações para receber mais vídeos. É... Compartilhem o vídeo, mano, para mais pessoas conhecerem o canal, mano. E... Falou! Falou! Falou!